Quando sorride Eu gostaria de fazer uma boa canção Que se intitula Um jogador de Itália com a cabeça Que não tinha feito a festa Bom dia aos brutos e belos Me invento isso aqui Bom dia aos brutos e belos Eu sou realmente Balotelli Tu pensava que era uma pega Invevece me mostrou uma grande sega E terminou aqui, improvisado Para você Era um jogador de tristeza Força um pouco velho Eu gostaria de fazer um jogador de tristeza Que é um pouco mais antigo De Balotelli, de Prandelli Um jogador de tristeza é um sentrino A Lugineto Piaçado su tavolino Ou ao centro de um comodinho Eu era de cotonella Fato a mano dalla zia Zitella Ne ha fatti 120 Per todos quantos seus parentes Eu era imaculado Adesso sono tutto macchiato Adesso sono tutto macchiato Durante le pulisie Provo le amarese mie Sprussando sempre lo spray Sprussando sempre lo spray Sprussando sempre lo spray Però a me non malsano mai Girando intorno con la pezza Ma sotto ci resta la schifezza Buongiorno da un bello oggetto Sono un centrino all'uncineto Tu mi vorresti buttare via Ma c'è un problema di diplomazia Quando viene la zia Natale Se non me vede ci resta male E se rischia un guaio peggiore Te ne fa un altro in un paio d'ore Buongiorno da un bello oggetto Sono un centrino all'uncineto Ho una variante che te fa piange Me fanno pure con le frange Grazie a tutti